Olá, valorizar e apoiar as iniciativas culturais de uma comunidade, reconhecendo o protagonismo dos cidadãos em suas regiões. Assim funcionam os pontos de cultura, eixo principal do programa Cultura Viva. No NBR Entrevista de hoje recebemos Pedro Vasconcelos, diretor de Cidadania e da Diversidade do Ministério da Cultura. Olá Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço o espaço aí. Pedro, vamos começar falando um pouco de como surgiram esses pontos de cultura. A ideia original do programa nasce em 2004 com uma frase importante, um conceito que o ministro Gil cunhou à época, que era a ideia de um doim antropológico. Ou seja, a gente massagear os pontos culturais estratégicos do Brasil. Então, era a ideia de reconhecer e apoiar iniciativas culturais que já existiam na sociedade brasileira, que já existem, através de um reconhecimento e de um fomento, de um incentivo. Então, a ideia original do programa era o Estado não produz cultura. Ele não precisa promover ações de criação. Quem produz é a sociedade. Cabe ao Estado reconhecer e apoiar e fomentar esses pontos. E o que se faz um ponto de cultura? Os pontos de cultura, eles podem atuar nas mais variadas áreas. Então, é um programa bastante abrangente do ponto de vista das expressões e das linguagens. A gente tem desde expressões culturais contemporâneas, por exemplo, como hip-hop, arte contemporânea, cultura LGBT, culturas urbanas, até culturas tradicionais de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, povos de terreiro e matriz africana, ribeirinhos, pescadores. Enfim, o programa abrange linguagens artísticas e todas as expressões da nossa cultura. Então, ele, por isso, também é um programa promotor e protetor da diversidade cultural brasileira. E existe um modelo específico ou cada um segue um padrão de uma região, de uma iniciativa diferente? Na verdade, não existe um modelo de ponto de cultura. Cada ponto de cultura atua da sua maneira ou realizando oficinas, apresentações, produzindo espetáculos, livros, CDs, filmes, etc. Mas eles respeitam uma lógica de ter uma relação formal com o Estado. Então, esse reconhecimento, ele é feito através de uma seleção pública, de um edital público, que é feito ou pelo Estado ou pelo município. Nós não temos feito mais seleções públicas nacionais, isso foi estadualizado. E os pontos de cultura, então, antigamente, eles eram todos feitos, reconhecidos através de um convênio. Então, recebiam recursos, comprometiam com um conjunto de ações ou através de prêmio. E agora, com as mudanças que vão trazer a Lei Cultura Viva, vai ser através de um novo instrumento, que é o termo de compromisso cultural. Como é que funciona isso? Tem uma iniciativa cultural, uma iniciativa em determinada região, tem que se inscrever em algum lugar? Como é que funciona para formar um ponto de cultura? Então, para se tornar um ponto de cultura, as entidades, elas precisam se inscrever numa seleção, apresentando o trabalho que eles já desenvolvem. Apresentando um pouco do histórico. Olha, nós somos uma comunidade quilombola que desenvolve uma dança tradicional e a gente quer o apoio, o reconhecimento para poder continuar desenvolvendo esse nosso trabalho. E aí ele apresenta uma proposta, que ele vai desenvolver ações e, se ele for selecionado, ele recebe um recurso público para fortalecer e incentivar essa atividade cultural. E esse recurso público vem do Ministério da Cultura? Em parceria entre o Ministério da Cultura e os estados ou o Ministério da Cultura e os municípios. Mas não se restringe a isso. Também nós temos parcerias com universidades federais e com outros órgãos federais, como a FUNAI, como a própria Empresa Brasileira de Comunicação, como a Fiocruz, que também desenvolvem ações dentro do programa com recursos federais e que beneficiam esses pontos de cultura. Quantos existem em todo o país? Hoje nós temos conveniados, na formalidade de todas essas parcerias que a gente estabeleceu, 4.080 pontos de cultura previstos. Nem todos estão em funcionamento, mas chega a um número de 4.080 os que já estão firmados através dessas parcerias. E tem a maior parte de algum, é de dança, é de literatura, tem algum estudo feito sobre isso? Olha, do levantamento que a gente tem, o que a gente pode dizer é que a maior parte desses pontos de cultura, ela está localizada na periferia das cidades. Então, ela tem um forte vínculo comunitário. E a grande maioria deles trabalha com expressões culturais não protegidas, vamos dizer assim, que não têm um apelo comercial, não estão, portanto, ocupando esse espaço nos meios de comunicação. Então, são geralmente expressões culturais que têm pouca visibilidade. A grande maioria dos pontos de cultura atingem esse público e são basicamente dessas expressões. Agora, você tem também pontos de cultura que estão nos centros das grandes cidades e que trabalham com artes consagradas, como teatro, dança, música e tal. Agora, o recorte, eu acho fundamental, importante de fazer é esse. Está no interior do Brasil, está nas periferias, está atuando em comunidades com expressões culturais historicamente excluídas. Acaba que a cultura vira um eixo de inclusão também. Exatamente. É o maior programa de inclusão sociocultural do Ministério da Cultura. É um programa que deu essa abrangência territorial, nacional, para uma perspectiva de reconhecimento e apoio em todo o território. Então, assim, 4 mil pontos num país com 5 mil municípios, nós chegamos a 1.126 municípios já. É uma capilaridade bastante significativa que permite você ter, como eu falei antes, desde um ribeirinho da Amazônia até um grupo de hip-hop na periferia de São Paulo. E qualquer pessoa pode participar, pode montar um ponto de cultura, por exemplo? Sim, qualquer pessoa pode participar, na verdade, desde que tenha ou um CNPJ de uma entidade cultural, que desenvolve já um trabalho cultural, ou se for uma pessoa física, que represente um coletivo que não tem formalidade. Então, a gente previu isso na Lei Cultura Viva e na portaria que rege o programa, que pessoas físicas também podem se inscrever, representando coletivos. Que, às vezes, tem coletivos que não têm um CNPJ, porque são de uma cultura tradicional, histórica, é formado por idosos ou tem uma característica específica que não tem uma formalidade jurídica. Mas isso não quer dizer que ele não possa participar e ser reconhecido como um ponto de cultura. E para participar, a pessoa procura um edital, procura um ministério? Como é que ela faz? É, nós temos aberto editais em parceria com estados e municípios. Esse ano, já tiveram editais na Bahia, no Rio Grande do Sul, agora no Rio de Janeiro tem dois editais abertos. Vão abrir também em São Paulo, depois no Ceará, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Mato Grosso esse ano. E também em muitos municípios, 21 municípios. Então, o pessoal pode pegar informações também lá no site do Ministério da Cultura, que são muitos editais abertos ao mesmo tempo. Então, em cada região do país, em cada estado, é interessante o pessoal buscar a informação ali para poder estar antenado aí nas chamadas. Então, quem tem interesse, acompanha pelo site do Ministério da Cultura quando vai ter o edital. Exato. E qual o critério de escolha? Olha, os critérios, eles também são bastante amplos, no sentido de identificar que você tem que respeitar critérios culturais, portanto, que essa entidade tenha uma atuação comprovadamente cultural, que ele tenha que ter também um histórico e uma atuação para um público-alvo claro, identificado, e tenha também essa preocupação social, que ele tenha uma coerência entre o que ele está propondo com o que ele está... a proposta do plano de trabalho e se essa proposta é coerente entre si, no sentido de garantir que as metas e os objetivos sejam factíveis, né? E também se o valor da proposta está adequado ao que está sendo proposto. Então, muitas vezes, a gente tem projetos assim, que são de realização de oficinas. Você tem um calendário de oficinas que é oferecida por uma determinada comunidade por um ano, dois anos, três anos. Então, isso é que é avaliado, né? Se aquela proposta está de acordo com o valor, com os objetivos e com a experiência que aquela entidade já tem. Você falou de iniciativas famosas como hip-hop, atividades consagradas, como dança. Vamos dar um exemplo, outro tipo de exemplo também, o que pode ter no ponto de cultura que as pessoas podem estar atentas? Olha, eu citaria aqui algumas expressões que têm dado, assim, uma importância muito grande, de uma dimensão simbólica muito grande para o programa, que são esses povos e comunidades tradicionais no Brasil, que às vezes a gente não enxerga, não dá o devido reconhecimento. Então, nós temos comunidades ciganas, que produzem processos artísticos e culturais maravilhosos, muito importantes. comunidade negra, né, de cultura afro e matriz africana, que tem dança, que tem música, que tem culinária, que tem escrita, que tem uma série de iniciativas, né, mas que constituem essa matriz, né, que viabilizam a... que dão significado para essa matriz. Da mesma maneira, os povos indígenas, né, que têm uma cultura riquíssima. Então, essas geralmente são as expressões, assim, que têm aparecido com um destaque, uma importância muito grande, pela riqueza, né, dessas contribuições para a formação cultural brasileira. E o ponto de cultura faz parte de uma política maior, que é o Cultura Viva. Como é que ela funciona? O Cultura Viva é, na verdade, a articulação entre os pontos de cultura e outras ações que envolvem, que são as teias, que a gente acabou de realizar, né, a teia nacional, que foi em Natal, a quinta teia nacional, que era a teia da diversidade, os pontões de cultura, que são pontos de cultura que articulam uma rede regional ou temática ou identitária, né, então, por exemplo, um pontão que trabalha com juventude, um pontão que trabalha com cultura urbana, um pontão que trabalha com cultura rural, né, tem uma série de expressões temáticas também que podem ser objeto de ações desses pontões. também a ação Griot, que é uma ação que reconhece os saberes tradicionais, né, os mestres da tradição oral e esse diálogo dessa tradição oral com a educação formal, com a escola, os pontos de mídia livre, né, que houveram vários editais de reconhecimento desses grupos que trabalham com comunicação comunitária, né, então você tem uma gama de ações que dão sentido para o que a gente chama de cultura viva, da política nacional cultura viva, que é o que? Você articular iniciativas que já existem de segmentos importantes da nossa cultura, que historicamente não tinham acesso e apoio a recursos públicos e que se articulam e tem que atuar em rede. Uma das principais riquezas do programa é você promover a interação desses grupos para fazerem trocas simbólicas, interações, intercâmbio, que é uma perspectiva conceitual que está na base desse programa, que é um ponto sozinho é um ponto, né, mas vários pontos interligados atuando de forma articulada é uma rede, né, e uma rede que se reconhece, que se articula, que se fortalece, ela pode construir muitas potencialidades, muitas ações, sem inclusive depender do Estado, né, então essa autonomia, esse protagonismo da sociedade é uma marca forte do programa e caracteriza também o que a gente pode chamar, né, de política nacional cultura viva, que tem a ver com essa coisa viva que está aí na sociedade brasileira, né, e na cultura brasileira. Pedro, e para finalizar, o Cultura Viva completa 10 anos e agora é uma política de Estado. O que significa isso para a população? Olha, acho que a transformação do Cultura Viva numa política de Estado é um marco histórico importante de reconhecimento de um processo novo que o Estado brasileiro viveu, justamente de incorporar esses segmentos nas suas políticas. Então a gente teve um ciclo anterior que era, né, da criação do IFAM, que foi o reconhecimento do patrimônio histórico, depois teve um outro ciclo, né, década de 50, 60, com a criação da Funarte, e a gente pode dizer que a Lei Cultura Viva estabelece esse terceiro ciclo nas políticas culturais do Brasil, que é o reconhecimento desses segmentos, né, e desses grupos. Então a transformação disso numa política de Estado é um... tem uma importância muito grande para a proteção e para a promoção da nossa diversidade cultural, para a visibilidade desses grupos e para a garantia de um apoio permanente para as suas iniciativas. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Cultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.